Bom, e a gente volta falando de Troféu Mesa Redonda. Hoje a gente vai rever quem foi o escolhido como primeiro atacante da nossa seleção. Olha só. Primeiro atacante. Bruno Henrique Santos. Dudu Palmeiras. Luan Grêmio. Bruno Henrique, vem pra cá! Nossa, que homem veloque é isso. Prazer em te receber aqui, Bruno. Parabéns, hein? Que ano sensacional que você teve. Quantos pontos você deu pro Santos. O presidente Modesto Roma tava no mês, anunciou a sua chegada. Pô, que legal, boa contratação. Mas olha, somar os pontos que você deu pro Santos, acho que tá muito bem paga a sua contratação. Parabéns. Boa noite a todos. Muito feliz, né? Com o meu momento no Santos, né? Depois de ter chegado com muita desconfiança, eu pude chegar, né? E poder mostrar o meu futebol. Depois de um tempo na Europa, né? E fico feliz nesse ano de 2017 pelo desempenho. Quem é a madrinha? Quem é o padrinho do Bruno Henrique? É o avô Genésio Marcelino. O que é que esse ovo significa pra você, Bruno? Esse aí é o pivô. O alicerce da minha vida. Da minha carreira. Ô, seu Genésio, chega aqui, por favor. Muito obrigado. O senhor tem toda uma história. Conta um pouquinho pra gente como é que era a vida de vocês. Humilde, o começo de vida, a dificuldade. E o vovô e a vovó cuidando do menininho que depois viraria esse tremendo jogador. É, como diz outras coisas. Eu sou um agraciado de Deus, né? Já não tem mais a avó dele que tinha tanta história com eles, né? Mas, graças a Deus, é como ele lembrou dela, né? E eu sou um agraciado, né? Porque são ele, um dos jogadores. São dois netos, né? São netos e filhos do coração. Criei em Deus de pequenininho, por uma consequência na vida, né? E hoje, por exemplo, está sendo agraciado com esse troféu, né? Nós agradecemos a Deus, né? Por tudo que acontece na vida dele. São dois, o outro também é um profissional, na bola, né? Hoje é o dia do troféu dele. E eu espero que daqui a mais uns anos possa ser também o troféu pro outro também. O que você quer falar, por favor? Obrigado. Parabéns. Como está dizendo teu avô aqui, Deus te abençoe. Você continua com essa humildade, com essa simplicidade. Pessoas humildes, simples, é que fazem o Brasil. Pessoas como você, como seu avô, que a gente precisa muito. Parabéns, viu, Bruno? Obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado. Vamos fazer a entrega? Vamos fazer a entrega, senhor Ginésio, por favor. Parabéns, a entrega, a Bruno Henrique, como atacante do troféu Mesa Redonda. Gente, eu achei esse momento, em 14 anos de troféu Mesa Redonda, você sabe que esse, para mim, foi o momento que eu mais emocionei. Eu assisti agora e chorei de novo. Muito bonito o relacionamento do avô com o netinho. Ele cuidou desse netinho e do outro irmão dele, mas é uma coisa linda, né? E ele não teve palavras para agradecer o avô, só aquele abraço que retrata todo o amor. Que lindo, viu? Beijo pro Bruno Henrique, pro vovô, pra toda a família, que seja um Natal lindo e abençoado pra vocês. Tchau. 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 Tchau.